Ah, beat do necklace, bling no necklace, número sobe, mantém o pique, número sobe, mantém o pique, bling no necklace, se pinga o pix, mantém o pique, se o papo for business, mantém o pique, número sobe, mantém o pique, se meu pai tá bem, mantém o pique, e aí vagabundo? Beat do necklace, mantém o pique, a droga mocada na D.O. Ah, puta fala que eu sou o melhor, ah, não te só queimam, vi ele falando só que é um playboy, se puta parece igual J.Lo, se aplanta, se aplanta, esquenta meu pulmão, não, 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 entende o que ele falou, não, 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 entende o que ele falou, não quero mais conversa com o otário, só tô pensando mais no meu salário, se fala de rima nenhum deles são páreo, eu mudo essa merda de jogo facinho, cê para pra ver que eles fazem igual a droga abunda? Beat do necklace, mantém o pique, a droga mocada na D.O. Ah, puta fala que eu sou o melhor, ah, não te só queimam, vi ele falando só que é um playboy, se puta parece igual J.Lo, se aplanta, se aplanta, esquenta meu pulmão, não, 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 entende o que ele falou, não, 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 entende o que ele falou, ah, beat do necklace, bling no necklace, número sobe, mantém o pique, número sobe, mantém o pique, bling no necklace, ah, se pinga o pix, mantém o pique, se o papo for business, mantém o pique, número sobe, mantém o pique, Se meu pai tá bem, mantém o pique, e aí vagabundo, beat do necklace, mantém o pique, a droga mocada na D.O. Ah, puta fala que eu sou o melhor, ah, não te só queimam, vi ele falando só que é um playboy, se puta parece igual J.Lo, se aplanta, se aplanta, esquenta meu pulmão, não, 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 entende o que ele falou, não, 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 entende o que ele falou, não, 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 entende o que ele falou, não quero mais conversa com o otário, só tô pensando mais no meu salário, se fala de rima nenhum deles são páreo, eu mudo essa merda de jogo facinho, cê para pra ver que eles fazem igual o pique, Se meu pai tá bem, mantém o pique, e aí vagabundo, beat do necklace, mantém o pique, a droga mocada na D.O. Ah, puta fala que eu sou o melhor, ah, não te só queimam, vi ele falando só que é um playboy, se puta parece igual J.Lo, se aplanta, se aplanta, esquenta meu pulmão, não, 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 entende o que ele falou, não, 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 entende o que ele falou, não, 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 entende o que ele falou, não quero mais conversa com o otário, só tô pensando mais no meu salário, se fala de rima nenhum deles são páreo, eu mudo essa merda de jogo facinho, cê para pra ver que eles fazem igual o pique,